Ele está entre os que foram mais usados pelo técnico Tite. O geocleta que eu tenho que segurar um pouquinho, porque ele sempre quer trabalhar mais. Por exemplo, nós jogamos uma quarta, por vezes nós ficamos dois dias recuperando, na sexta-feira já quer estar em campo, já quer trabalhar com bola, já quer... Ah, fazer um coletivo, ele faz. Então é impressionante essa energia que ele tem. Tem gente que tem que trabalhar, porque o coração sempre está evoluindo. Além de fazer parte da melhor defesa do funcionário, foi convocada para a seleção pela quarta vez. E há duas semanas nasceu a Valentina, sua segunda filha, bonitinha. O primeiro, o Gilzinho, tem cinco anos. A fala é tranquila, o sorriso é fácil, o Gil só furta em campo mesmo. Xerifão da zaga corintiana, sempre lá. Firme e forte.